FIAT TORO 2.0 Fala pessoal, beleza? FIAT TORO 2.0 16 válvulas diesel 2018 Vou mostrar pra vocês a regulagem do freio de mão o freio de estacionamento aqui da TORO Tô aqui dentro do veículo aqui no banco traseiro console central tá aqui a alavanca do freio de mão vou usar aqui a minha espatulazinha vocês podem estar utilizando uma chave de fenda também com cuidado no cantinho aqui desloca pode deixar ali mesmo ele é solto, ele é só encaixado e aqui tu puxa também é só encaixado com o grampo e tá lá embaixo tá a regulagem do freio de mão ali ó ali tá ela deixa eu ver que chave que é aqui ó essa aqui é a regulagem do freio de mão tá aqui ó vamos ver uma chave 10 10 milímetros vem aqui vem aqui e regula ali o freio de mão toca um pouquinho depois vai lá e puxa a alavanca aqui no caso tá tudo certo e depois aqui não tem não tem mistério depois de feita a regulagem lá embaixo só vem aqui encaixa aí ó é só encaixado aí ó tá feita a regulagem do freio de mão tchau Obrigado.